A gente debater com os nossos comentaristas, você que nos acompanha, quando tem morte decorrente de uma ação policial, muita gente acha que é culpa da polícia, mas enfim, é preciso discutir isso de uma maneira bem aprofundada, porque essa rígida política de enfrentamento ao crime, que foi adotada pela gestão de Tarcísio de Freitas e também pelo secretário Guilherme de Ritt, tem desagradado a oposição e gerado críticas de órgãos de direitos humanos. Segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e agosto deste ano, 510 criminosos morreram em confrontos com as polícias em São Paulo, representando um aumento de 78% em relação ao ano passado. O órgão que chama os casos de letalidade policial denunciou o crescimento dos índices de mortes em todas as regiões do Estado, com exceção do Departamento de Polícia Judiciária do Interior de Ribeirão Preto. O Instituto também denunciou um suposto racismo nos casos, afirmando que dois de cada três criminosos mortos são negros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os policiais realizam abordagens decisões, obedecendo parâmetros e procedimentos técnicos, com absoluto respeito à lei. Esse é um bom ponto para a gente debater com os nossos comentaristas. Vou começar com você, Davila. O aumento no número de mortes decorrentes de ações policiais não quer necessariamente dizer que houve erro policial ou desrespeito dos protocolos nas abordagens. Muitas vezes quer dizer que houve aumento no número de ações de enfrentamento. Ponto, né? Exatamente, Caniato. Aliás, esses estudos não colaboram em nada para mostrar a realidade. Primeiro, a força policial de São Paulo é altamente treinada. Segundo, não há uma palavra em esses estudos sobre o aumento do poder de fogo da criminalidade, cada vez mais com armas de calibre maior. Acabamos de registrar ontem, anteontem, né, Caniato aqui, a tentativa de assassinato do candidato a prefeito Itabon da Serra. E era um fusível que vinha das forças armadas de um país que parecia que era da Argentina. É uma coisa inacreditável. Então, existe uma escalada da violência, armamentos cada vez mais pesados, utilizados pelo crime organizado. E aí, só se aponta o dedo à polícia. Isto é uma forma pouco científica de tratar um tema tão importante como a segurança pública. Não é à toa que o governador Taciso dispensou comentar sobre esse assunto. Ele disse, literalmente, eu não estou nem aí com isso. E sabe de uma coisa? Nós também não devemos estar nem aí com esses estudos que não tratam a realidade brasileira como ela é. Ou seja, o aumento da violência dos criminosos. E isso faz com que a polícia esteja cada vez mais armada para combater esses criminosos que tiram a vida, o sono, a segurança de todos nós que somos cidadãos de bem. É possível olhar esses números, né, Mota? De dois lados, né? Tem aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Enquanto alguns falam em aumento da letalidade policial, expressão que você nem gosta, talvez outros analisem e digam, bom, parabéns, foram efetivos no enfrentamento àqueles que abriram fogo contra a polícia. Enfim, quais são os aspectos que você quer destacar? De novo, eu quero destacar com quem nós estamos falando. Essa ONG que divulgou esse levantamento, ela diz no seu relatório anual, ela já começa dizendo, monitoramos a política de segurança pública paulista. E continua, o ano de 2003 foi desafiador no estado de São Paulo, onde o governador fez constantes ameaças ao programa de câmeras corporais para a polícia e deflagrou a violenta operação escudo na Baixada Santista. Isso está no relatório da ONG. Continua. Como resposta a essas ações que significam um retrocesso na profissionalização da polícia militar paulista. Uma frase assim, que não faz qualquer sentido, mas está no relatório da ONG. Fizemos articulações com outras organizações, defensoria pública, publicamos notas públicas e realizamos reuniões com o procurador-geral de justiça. Aí vocês podem perguntar, mas Mota, qual é o problema de uma ONG fazer tudo isso? Eu vou explicar. A pauta de segurança pública no Brasil, ela é ditada por meia dúzia de ONGs. E se você for nos sites dessas ONGs, for nos relatórios, você vai notar uma coisa curiosa. Duas coisas curiosas. Primeiro, todas elas defendem as mesmas pautas. Descriminalização das drogas, desencarceramento, também conhecido como abolicionismo penal, abre as cadeias e solta os criminosos, tipo aconteceu lá em Brasília. O controle da polícia, o fetiche agora é a câmera corporal e o desarmamento do cidadão de bem. Pode ir em todas essas ONGs, a pauta é igualzinha. E tem mais uma coincidência. Se você olhar lá de quem elas recebem dinheiro, vocês vão ver que a maioria delas, inclusive essa que a gente está mencionando aqui, que divulgou esse levantamento, ela recebe dinheirinho da Open Society Foundations, do senhor Jorge Soros. Ela recebe também um dinheiro do exterior da Ford Foundation. Agora, vocês lembram onde também estavam envolvidas essas duas fundações? Com aqueles nossos amigos, os gigantes adormecidos, os Sleeping Giants, que fizeram um trabalho de ataque à Jovem Pan para nos calar, para nos tirar do ar. Pois é, as mesmas fundações que financiavam os Sleeping Giants, ou financiam ainda, não sei, financiam essa constelação de ONGs para que elas façam esses estudos. Esses estudos sempre têm como objetivo criticar a polícia, atacar a polícia, criar um obstáculo adicional ao trabalho da polícia ou um benefício ou um direito adicional para o preso. Eu desafio vocês a encontrar uma dessas ONGs que trabalhem em favor das vítimas do crime no Brasil. Só de assassinatos são 40 mil pessoas que são mortas todos os dias, todos os anos no Brasil. São mais de 100 pessoas que morrem por dia no Brasil. Mas o que importa para essas ONGs é cumprir a missão, que é promover essa mesma pauta todos os dias. Pois é, notícia em destaque. A gente repercute um levantamento, um estudo que foi publicado, foi divulgado pelo Instituto Sô da Paz, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, que, em resumo, segundo a ONG, aponta aumento no número de mortes decorrentes de ações da polícia paulista. Você, Cristiano Beraldo, só dando boas-vindas às pessoas que chegam agora nas emissoras de rádio ligadas à rede Jovem Pan News, programas Pingos no Z, sempre agradecendo a sua parceria todos os dias aqui com a gente. Morte de criminosos cresce 78% em 2024. Um levantamento do Instituto Sô da Paz, que critica a administração de Tarcísio Gomes de Freitas e também Guilherme de Rit, o secretário de Segurança Pública. Sua reflexão, sua análise, Beraldo. Olha, Caneto, primeiro, o meu aplauso e todas as minhas deferências à Polícia Civil Militar de São Paulo, ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário de Rit, ao delegado geral Arthur Dian e todos os policiais que estão nas ruas enfrentando o crime e protegendo o cidadão. Eles merecem o nosso respeito, eles merecem os nossos aplausos. Esse número levantado pela ONG Sô da Paz são números ínfimos, perto da letalidade dos criminosos no Brasil. Mais de 40 mil assassinatos, aonde na vasta maioria sequer serão esclarecidos. E aí a gente pode pegar, por exemplo, Diadema, em São Paulo, em que 100% dos homicídios são esclarecidos graças à atuação dos policiais, da Polícia Civil, do delegado Marcelo Dias, delegado asseccional responsável por Diadema, que atuam incansavelmente para que nenhum homicídio deixe de ser esclarecido. Diadema tem que ser um exemplo para São Paulo e para o Brasil. E o criminoso, a criminalidade, aqueles que se colocam na posição de descumprir a lei, de violentar o cidadão, de violentar a paz, a que todo cidadão brasileiro tem direito de usufruir, eles têm que enfrentar as consequências duras da polícia. Mas o combate ao crime no Brasil foi tão deturpado, foi tão desmoralizado nas últimas décadas, que hoje a bandidagem sai para as ruas com a maior desenvoltura do mundo, com arma na cintura, com porrete, com arma de choque, com o que eles tiverem. Não pensam duas vezes em cometer o crime, precisam encontrar um ponto final. E precisam entender que a polícia não pode ceder um milímetro sequer. Aquele que ousa ameaçar a atuação da polícia terá resposta à altura. E sim, poderá pagar com a sua vida, se for o caso. Nenhum de nós está aqui defendendo abusos e assassinatos e tal. Estamos aqui para defender uma polícia que atua de forma firme, dura, séria. Que combate o crime com inteligência, que combate o crime com preparo, com planejamento. Mas não cede à pressão de ONG e de imprensa que fica usufruindo dessa pauta para trazer leitor, assinante e seguidor de esquerda. Uma banana para essa turma e aplausos à polícia de São Paulo. Pois é. Agora, Dávila, diante dessa notícia, é claro que a gente precisa refletir sobre o momento atual. As questões que envolvem segurança pública praticamente ditaram os debates nessa campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, surpreendendo, inclusive. Essa é uma questão muito mais tratada na eleição para os governos. E a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica da administração que acontece nos estados. A maneira como os governadores e os secretários de segurança acabam adotando posturas que agradam a população, desagradam essas ONGs que militam pelos direitos humanos e a população ficaria no meio. Entendeu? A população, o que ela quer? Ela quer sair na rua com seu celular sem ter nenhum tipo de problema. Ela não sabe se quem está no poder é de esquerda, de direita, de centro. Ela quer ter segurança. Ela quer poder andar, sei lá, com 200, 300 reais na carteira e com a sua família para o restaurante caminhar duas, três quadras. É uma situação muito complicada, principalmente quando a gente olha para as cidades mais populosas do país. Dá, Dávila? É isso mesmo, Caniato. E aí, vamos olhar de novo. Política baseada, dado em evidência e não em relatório de ONG. Pega os melhores estados do Brasil que estão reduzindo dramaticamente o número de furto, de homicídio. São todos estados que estão endurecendo o combate ao crime, tanto pelo meio do Ministério Público quanto uma polícia efetiva. É o caso do Paraná, é o caso do Mato Grosso, é o caso do estado de São Paulo, é o caso de Goiás. Olhe para os bons exemplos. Olhe para os dados e evidências. Como é que se combate o crime no Brasil? Polícia forte, justiça que não tolera a impunidade, Ministério Público atuante, é tudo aí. A polícia civil bem organizada na parte da investigação, é assim que se faz. Então, vamos olhar por que essas ONGs não fazem um levantamento dos estados que reduziram o número de homicídios, roubos e furtos. É simples, é só olhar esses dados que você vai ver qual é a política pública efetiva, qual é a política pública que está dando resultado. E não é à toa que neste país, como bem lembrou o Beraldo, onde há 43 mil homicídios por ano, o que representa 10% dos homicídios do mundo, que a questão da segurança pública é o assunto que mais tira o sono do brasileiro. Como você bem disse, todo mundo sai de casa de manhã rezando para que consiga voltar para casa à noite, salvo o Sam e salvo. Que o seu filho não tenha sido roubado, que a sua mulher não tenha sido agredida, que alguém não tenha sido assassinado. É isso, esse é o desespero do brasileiro hoje. Por isso, está na hora de olharmos para os estados que estão combatendo o crime usando as armas, não só da segurança pública, mas da democracia. Isso é muito mais esclarecedor do que relatório de ONG. Pois é, dado em evidência também a percepção da população. A população fica muito mais segura. em uma localidade de policiado com segurança, onde os policiais estão ali em uma avenida cuidando daquele ambiente. Você, Mota, para fechar as reflexões importantes quando a gente traz uma notícia como essa. Eu queria fazer um desagravo à polícia brasileira. Eu queria pedir desculpas a todos os meus amigos policiais por terem que ouvir, dia sim ou dia não, essa coleção de bobagens. por serem acusados de todo tipo de coisa baseado num recorte dos números, o recorte diz o que você quiser que ele diga. Então, os policiais que vão para a rua todos os dias correr risco de vida em nome da nossa segurança, lutando essa guerra completamente assimétrica, que é a guerra contra o crime, especialmente num país como o Brasil, ainda tem que ouvir, ler esses relatórios absurdos que acusam as polícias de todo tipo de comportamento errado. E fica por isso mesmo. Essas acusações são feitas, ganham as manchetes, são discutidas, e fica por isso mesmo. e fica por isso mesmo. O que é isso mesmo?